Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo galera, dessa vez aqui com mais uma gameplay do COD World War II, gurizada. Demorei um pouquinho pra trazer vídeo, mas finalmente estou aqui de volta pra trazer pra vocês esse vídeo aqui, e nesse vídeo de hoje vamos estar falando dos pontos positivos e os pontos negativos, e também vou estar falando um pouquinho sobre a vida útil desse COD cara, se eu acho que ela vai ser longa, se eu acho que ela vai ser curta, então se você quer saber, assiste esse vídeo até o final, beleza? Mas antes de começar aqui minhas opiniões, uns pequenos avisos, galera, faz uma semana mais ou menos que eu não posto vídeo no canal, porque o último vídeo que eu postei no canal, infelizmente a gente não bateu nossa metinha de likes aí, de 300 likes, então por isso eu demorei um pouquinho mais pra estar trazendo esse vídeo aqui, então se você gosta do canal, se você gosta dos vídeos, galera, deixa o like aí, se bater os 300 likes nesse vídeo aqui, a gente traz vídeo com mais frequência aqui para o canal, beleza? Então dá uma fortalecida galera, não custa nada aí, dá uma incentivada a nós estar trazendo mais vídeos, beleza? Outra coisa galera, eu peço desculpas sobre essa gameplay aqui, essa gameplay foi tirada de uma live que eu fiz, então pode ser que esteja, você acha que provavelmente vocês vão estar ouvindo uma segunda voz minha de fundo aí, porque eu peguei da live, então acabou que ficou minha voz. Eu vou assistir depois o vídeo, se eu achar que ficou muito ruim, eu vou deixar a gameplay então, sem o áudio da gameplay, somente a minha voz aqui para vocês, acho que daí vai ficar melhor, vamos testar e depois a gente vê, beleza? Vamos começar então galera, bom, os pontos positivos, logo que eu comecei a beta, foi uma coisa que me chamou demais a atenção, foi a primeira coisa que eu reparei, foi o áudio do jogo que está simplesmente sensacional, a ambientação do áudio assim, das granadas, das armas, eu achei que ficou muito bacana, tu se sente mesmo dentro do jogo, pelo menos eu escutando de headset, eu não cheguei a jogar pelo som da TV, mas de headset, cara, está muito bom. Em relação a ouvir passos, vamos falar um pouquinho disso aí, não está que nem era no Black Ops 2, por exemplo, mas também não está tão bom quanto era no Black Ops 3, vamos explicar um pouquinho melhor. No Black Ops 2, não dava para tu ouvir os passos muito bem, já no Black Ops 3, tipo, o carinha estava a um quilômetro, se tu estivesse usando consciência, tu escutava ele, então está no meio termo, não está que nem no Black Ops 2, mas também não está tão bom quanto era no Black Ops 3, então, se você jogar de headset concentrado em ouvir os passos, tu consegue jogar muito bem ouvindo os passos, vendo de onde o cara está vindo e tal, não está tão bom como era no Black Ops 3, como eu falei, mas está melhor do que era no Black Ops 2, por exemplo, beleza? E outra coisa que eu gostei também, acho que o Time to Kill não está tão ruim, normalmente isso me preocupa bastante, é um Time to Kill rápido, é uma coisa na qual eu não gosto, eu não sei se é porque estava meio lagado também, galera, como essa beta não tinha, como tu vê a conexão, o ping, pode ser que como tivesse um pouquinho lagado lá no começo, quando lançou a beta, então não tem como dar certeza sobre o Time to Kill ainda, então a gente vai ter que esperar um pouquinho até o jogo lançar para a gente ver. Em relação a coisas que eu não gostei, Bom, primeiramente, os dois primeiros mapas estariam aqui como coisas que eu gostei, mas depois que lançou o terceiro mapa da beta, galera, eu fiz outra análise sobre os mapas, eu acho que o map design dos mapas que eles trouxeram na beta não são os melhores, eu acho que pelo menos o terceiro mapa vai ser aquele típico mapa Aftermath, aquele mapa lá do Black Ops 2 Drone, acho que é assim que se fala, são mapas que a galera normalmente, quando cai, não quer jogar. Cara, o terceiro mapa é Red Glitch pra caramba e a galera tá camperando demais, velho, a camperagem tá muito absurda naquele mapa lá, em relação a eu não ter pegado o level máximo da beta, foi isso, cara. A primeira gameplay que eu joguei naquele mapa lá, eu fiquei 36 barra 20, eu morri pra caramba e só pra cara, deitado camperando pra um caralhão. E eu fiquei muito puto, e chorar faz parte aqui do canal, né, cara? Então antes que você comente aí que eu sou chorão e etc, faz parte. E, mano, eu tenho certeza que se você jogar COD, você não vai gostar de morrer pra um cara deitado que nem uma planta parada, desgraçado ali. Então isso me irritou demais, foi o que fez eu não pegar o level máximo na beta. E em relação aos outros mapas, cara, a galera camperou nos outros mapas, porque camper campera em qualquer mapa, né, cara? E eu acho que os mapas, pelo menos, que eles trouxeram aqui, influenciam bastante, né, porque tem muito Red Glitch em tudo que é lugar. Então, eu espero que os outros mapas aí, que lance quando, que na verdade que venham quando lançar o jogo, sejam melhores, né, cara? Porque se esses for os melhores mapas desse jogo, eu acho que vai complicar um pouquinho aí pra vida de Zed Hammer. Vamos esperar o jogo lançar, não vou dar minha opinião sobre os mapas. Concreta, porque ainda tem mapas a virem aí pra nós estarmos testando. Outra coisa que eu não gostei foi os streaks do jogo. Parece que os streaks não matavam nada, cara. Eu sei que não tinha todos os streaks, mas os streaks da beta eu achei que tá muito fraco, velho. Isso aí é um ponto muito negativo, na minha opinião. Aquele streak lá, que era uma bomba lá, ficava explodindo tudo lá, que era com 8 kills, aquela porra lá não matava nada, viado. Eu peguei ele umas 30 vezes, mais até. E, mano, se eu peguei umas 5 kills, foi muito, tá ligado? O negócio é ruim pra caramba. Os outros streaks que eu testei também e não tava matando legal. Então, espero aí que, quando lançar o jogo, eles dêem uma melhorada aí nesses negócios dos streaks aí, deixar um pouco mais forte pra recompensar os bons jogadores, né, cara? Não adianta tu jogar pra caramba, pegar os streaks e o streak não matar nada, né, cara? Vamos falar rapidamente aqui sobre a vida útil do jogo. Galera, eu acho que a vida útil do jogo... Primeiro eu vou começar falando que o jogo me divertiu, tá, galera? Apesar desses pontos negativos, desses pontos aí que eu falei pra vocês de camperagem, desmata, etc. Eu me diverti jogando com o jogo. Eu não acho que esse jogo vai ser uma vida longa assim que nem foi no Black Ops 2, que até hoje a galera joga. Mas também não vai ser uma vida curta, por exemplo, desse jogo. Eu acho que a galera vai jogar, eu acho que vai ser tipo um Black Ops 3 da vida. Pelo menos pra mim, o Black Ops 3 foi o seguinte. Foi um COD no qual eu joguei até pegar a Prestitio Master, depois eu dei uma aliviada, não joguei pra caramba que nem eu jogava no começo. Eu acho que é a vida útil desse jogo. Tem tudo pra ser bacana, e vamos ver quando o jogo lançar. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Bateram 300 likes aqui, a gente traz mais um vídeo aqui pra vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. E é isso aí. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.